E por falar em trabalho belíssimo, gente, nós vamos falando um pouquinho sobre o nosso trabalho hoje, né? O trabalho dos jornalistas, porque hoje, 7 de abril, é dia do jornalista. A repórter Tati Simo, ela preparou uma matéria pra gente especial sobre o quanto este profissional é importante na construção da história. Afinal, tudo que é notícia constrói história. E nesta reportagem, você irá acompanhar qual é o real propósito do jornalista na sociedade, que é contar fato com muita responsabilidade e total imparcialidade. Vamos acompanhar. Se o que acontece vira notícia, é porque daqui, do outro lado da história de um fato, tem um de nós, jornalistas. E mais do que transformar os fatos em notícias, é o jornalista o responsável por perpetuar os acontecimentos na história. É ele quem dá voz aos calados e vez aos invisíveis. O que despertou realmente nas mães falar pra nós, ó, vamos pra rua, foi a questão da falta de auxiliar pedagógico em sala de aula. Esse auxiliar pedagógico, ele tá sendo contratado agora pra algumas crianças, então várias crianças estão fora da escola até hoje, ou estão na escola de forma que não deveria. E ela notou que algo de errado estava acontecendo. Dois homens e uma motocicleta estavam seguindo. E foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato, pois ela pedia por socorro da polícia militar. Quando eles chegaram mais perto de mim, que eu vi que eles iam me atacar mesmo, eu acabei jogando meu celular no meio do mato, e aí logo em seguida ele já, não, já chegou, já me pegou por trás. É o jornalista quem trabalha a favor dos honestos e na linha da justiça. Então, esses crimes são alegações da vítima e que existe um procedimento, um inquérito policial, tramitou pela Dan, ou está tramitando ainda, nós não temos acesso, e vai ao Poder Judiciário após análise do Ministério Público. A polícia militar, quando ela é acionada por um comerciante ou um cidadão que pega uma nota falsificada, tem em seu estabelecimento uma nota, às vezes sofreu algum ato de má-fé, a gente vai até o local e orienta o cidadão. Aliás, é ele o jornalista, o porta-voz entre a comunidade e as autoridades. É ele quem cobra, expõe e pondera. É justo e imparcial. Que é a questão dos terrenos baldios em Três Lagoas, né gente? Nós temos constantemente falado aqui sobre terrenos baldios sujos, tomado por mato, e esse inclusive foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. O problema não é só a cobrança que continua vindo, é que aqui você sai para trabalhar e você fica sem segurança na sua casa. Inclusive já pegamos ladrão pulando nas casas aí e você não pode fazer nada, entendeu? Um gasto que deveria em tese ser poupado, já que a Prefeitura de Três Lagoas é responsável por este repasse, segundo a família. Tá sendo complicado, porque eu tô desempregada, como eu te disse, o custo da caneta não é barato, então pra mim não tá cuidando da minha filha, eu tô tendo que pedir ajuda de amigos. Na pauta, cabe também histórias inspiradoras de Três Lagoense Forte que encoraja. Ah, pra mim foi por questão da depressão, né? Que a gente tem que procurar alguma atividade, o médico mesmo procura a gente procurar, fazer exercício pra sair. Porque você com depressão, você não consegue sair ficando dentro de casa presa, deitando e dormindo, porque era isso que eu tava fazendo. Nas primeiras semanas que já veio a gravidez, já veio alguns problemas, né? Inclusive sangramentos e cólicas anormais. E a gente foi buscando, buscando consultas e consultas e era toda semana uma consulta, toda semana um tipo de sangramento. Toda vez que eu chegava no hospital com sangramento, eles me abordavam já, é um aborto espontâneo. A gente chegava lá, olhava, né? E tava tudo bem. Histórias que são narradas no papel com o jornal mais tradicional do Estado, o Jornal do Povo, presente no digital, nas redes sociais e no online com o portal RCN67. Além do que você vê, ouve e se emociona assistindo pela emissora de TV, a TVCHD. E que são também contadas pelas ondas das rádios Cultura e Band FM em Três Lagoas, pela CBN Campo Grande e pelas rádios Cultura em Paranaíba e em Aparecida do Tabuado. E hoje, 7 de abril, o jornalista, aquele que te dá ouvidos, olhos e voz, é quem recebe os parabéns.